Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão e a gente vai trazer, como sempre, as últimas notícias do Fortaleza Esporte Clube e tem novidades, tá? Kevin Andrade aparece na pré-lista de convocados para a Copa América lá nos Estados Unidos e a gente vai trazer todos os detalhes aqui pra vocês. Vai deixando teu like, tá curtindo teu joinha pra fortalecer o nosso trabalho, não esquece de ativar todas as notificações pra não perder nada, nenhum conteúdo e assim você vai ficar bem informado com todas as notícias do Fortaleza, tá? Se inscreve no BL caso não seja inscrito e, claro, como eu disse, deixa o like. Ó, como eu disse, né, Kevin Andrade apareceu na pré-lista da Venezuela para a Copa América, então a gente provavelmente poderá ter um jogador do Fortaleza ou até dois que o Kusevich também apareceu há um tempo atrás. Mas podemos ter essa realidade de levar jogadores para as seleções vem se tornando um desejo há muito tempo e agora pode ser concretizado em uma competição oficial, tá? Vou trazer mais detalhes depois da vinheta, deixa o teu like e comenta aqui o que tá achando do conteúdo, bora lá! Já começamos com a informação, tá? Na joia do Fortaleza, Kevin integra a pré-lista da Venezuela para a Copa América. Pela equipe profissional, Kevin soma dez participações em gols nos 17 jogos disputados. Ao todo, são seis gols marcados e quatro assistências distribuídas. O meio-campista Kevin Andrade foi um dos escolhidos para entregar a lista provisória da seleção venezuelana para a Copa América de 2024. A divulgação foi feita na manhã desta segunda-feira no perfil oficial da seleção, né? Da seleção venezuelana. Tendo sido o primeiro atleta em atividade por um clube cearense a ser convocado em março desse ano para a seleção principal, o jovem de 19 anos estreou durante aqueles dois amistosos contra a Guatemala e depois uma partida treino contra o Holston de Anampoco da MLS, na qual contribuiu com um gol e com assistência. Pela equipe do Fortaleza, como eu já disse, soma dez participações em gols nos 17 jogos disputados. Ao todo, são seis gols marcados e quatro assistências distribuídas. Está aí Kevin Andrade na pré-lista da Copa América pela Venezuela. Cara, que feliz, que feliz, mas parece que o Kevin não tem tanta oportunidade do Fortaleza e a gente vai desperdiçando, assim, um upgrade no desenvolvimento do atleta, né? Voivoda coloca, o colocou sempre, mas parece que tem os seus preferidos à frente, né? A gente pode até tratar um texto aqui de uma situação que aconteceu ontem com o Marinho, né? Marinho que chorou no banco de reservas, vem se cobrando, sabe que não é mais aquele garoto de puxar para a perna esquerda, passar na velocidade, o corpo já não vem fazendo o que o cérebro manda. Enfim, vou trazer aqui para vocês, o Dudu já comentou sobre isso, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um texto do Luca Laprovítera, tá? Jornalista, vocês já conhecem, é um cara que tem opiniões fortes e muito conhecimento dentro do futebol, tá? E ele diz assim, ó, existem vários motivos para o choro do Marinho. É incrível como não sabemos lidar com essa fase da carreira onde o corpo não obedece o cérebro. Marinho não é um coitado, ganha bem para entregar muito pouco. Porém, temos que levar um pouco a sério a razão do seu choro. Saúde mental no esporte é muito estigmatizado e devemos tratar com cuidado e respeito. O que levou ao choro dele? São suas críticas, vai? É algo interno, pessoal? Seria o fato dele, mesmo ver que o corpo não está correspondendo, você pode ofender e achar ruim toda a situação do Marinho como torcedor. Como alguém que viveu e vive momentos fortes de ansiedade, eu escolho me solidarizar. Então, isso significa que ele deve ser titular, isso não significa que ele deve ser titular ou que tenha toda a minutagem, ou que hoje eu ou queira no Fortaleza, mas significa que eu torço por ele, não só como jogador, mas como pessoa e que ele supere, né? Por isso, psicoterapia é um trabalho jogador com missão para ver o estilo mais condizente com as recentes limitações físicas. Não vou mentir que se terá paciência, mas vou torcer para que as lágrimas se tornem sorrisos. Ninguém merece essa dor silenciosa, disse Luca Laprovita. Eu acho que está na hora da comissão, o próprio Voivoda, chegar para conversar com o atleta e colocar em pauta outra posição, como ele pode mudar o seu esquema de jogo, como ele pode oferecer. Chega a hora de conversar com o Marinho. Acho que está todo mundo puto da vida com o atleta, mas a gente vê esse choro, eu vejo com uma cobrança, uma autocobrança, né? Saiu vaiado, há muito tempo vem tendo um desgaste entre torcida e atleta e com isso a gente fica também desgastado, né? A torcida fica desgastada por conta de tudo isso. E um exemplo que eu citei ontem, num pós-jogo, quando eu estava lá na sala de coletivo, é que o Moisés vem atrapalhando tão quanto o Marinho, mas ele não recebe o hate do Marinho, porque o Moisés não faz aquelas firulas, piruetas, quando o Marinho recebe uma suposta falta ali, ele já cai, já grita, já fica se encontorcendo de dor no chão e aí ele chama toda a pressão para cima dele, né? E aí a gente deve pensar o que fazer. O Voivoda precisa pensar no que fazer, precisa reinventar o Marinho, precisa jogar realmente a confiança que ele sempre diz nas coletivas com filme de jogadores e aí a gente precisa entrar nesse mérito. O que fazer com o Marinho, eu não sei. Eu só quero que ele volte a jogar bola, volte a entregar o que a gente viu, né? Gols, assistências e outras coisas, tá? Mas confesso que eu fico um pouco com o pé atrás. O Voivoda precisa reinventar o atleta e a gente precisa continuar, porque sair ele não vai agora, agora ele não vai, então precisamos. E com isso, a gente ganha ao mesmo tempo, perde, porque a situação, cada vez que ele não melhora, vai ficando pior, tá? Ó, e o Fortaleza viajou na manhã desta segunda-feira para enfrentar nada mais, nada menos do que o Boca Juniors. E a gente vai ver agora os relacionados, tá? Com ausências e retornos, o Fortaleza embarca para duelo contra o Boca Juniors. Vamos ver a lista de relacionados, tá? O zagueiro Tomás Cardona, que estava em tratamento, um estiramento muscular na coxa direita, voltou a ser relacionado para a partida e viajou com o restante do elenco. Contudo, o meia Caleb e o volante Lucas Sacha seguem em recuperação e não foram relacionados. Além deles, o Fortaleza não contará com o atacante Renato Kaiser, que foi punido com dois jogos de suspensão após ser expulso no confronto contra o Boca Juniors na Arena Castelão. E tá aqui pra vocês a lista completa, com João Ricardo, Koslinski, Santos, Tinga Dudu, Brits, Kusevich, Cardona, Tite e Pacheco, Hércules Zé, Pedro Augusto, Pochettino, Rosseto, Cauã, Kervi, Martinez, Pikachu, Marinho, Moisés, Matiuca, Pedro Rocha e Lucero. Tá aí pra vocês e também quem viajou, quem tá retornando e quem não viajou, tá? O detalhe é sobre o Renato Kaiser, que pegou dois jogos de suspensão na expulsão daquele jogo, tá? E falando um pouco de viagem, a gente também traz aqui pra vocês a programação de logística para a Argentina. Em voo comercial, a delegação tricolor desembarca em Buenos Aires no período da noite. Na terça, às 15h30, o treino no CT do Clube Atlético Independente. Na quarta-feira é o jogo em si, todo aquele match day, concentração, os jogadores indo até o campo de jogo. E na quinta-feira, em voo fretado, a delegação desembarca em Fortaleza no período da noite. Tá aí pra vocês toda a programação do Fortaleza pra essa grande partida da quarta-feira, tá? Tá aí pra vocês muitos detalhes, muitas coisas e eu, como sempre digo, ativa as notificações pra não perder nada. Assim você vai tá sempre ligado no que acontece com o Fortaleza, tá? Valeu, galera, deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que acompanha até aqui. E tchau, valeu, fui, tamo junto. Tchau, valeu, fui, tamo junto.